Oi, gente! Aqui neste vídeo eu vou mostrar pra vocês, ó, como usar, dobrar esses guardanapos. Você pode estar usando assim, ó, desta forma. Aí, coloca aqui, ó, o porta guardanapo. Esse porta guardanapo, tá? Ou também, tem algumas pessoas que falam prendedor de guardanapo. Já tem aí no canal como fazer esse prendedor de guardanapo. Daí, você vai ajeitar ele aqui, ó, pode deixar ele aparecendo, né, essa ponta aqui, pra ficar um detalhe. E também pode estar usando ele dobrando assim, ó, você dobra ele, aí faz outra dobra aqui, ó, aí vem, faz outra dobra, aí dobra aqui. E pode estar colocando, aí vira aqui, ó, e coloca dentro aqui do porta guardanapo, assim, aí ajeita pra não aparecer. Então, tem várias formas de estar usando, né, este guardanapo pra compor daí a mesa. Então, tem várias formas de estar usando, né, este guardanapo pra compor daí a mesa. Amém. Então, pessoal, pra fazer esse guardanapo, eu vou usar esses dois tecidos. Então, pessoal, eu cortei aqui, ó, os dois tecidos, né? O branco e estampado. Cortei 35 por 35. Daí, agora, eu vou tá costurando, né? No tecido branco, vou colocar aqui o tecido avesso com avesso e vou tá costurando o branco com o estampado. Então, pessoal, já alfinetei aqui, ó, os tecidos. Eu gosto de costurar alfinetado, tá? Então, eu alfinetei aqui todo o tecido. Agora, sim, eu vou pra máquina costurar esses tecidos. Agora, aqui, pessoal, ó, tô finalizando. Então, eu fiz a costura um pé de máquina, tá? E aí, chegou aqui, ó, pra encontrar a costura, eu vou deixar uma abertura aqui pra virar, tá? Então, como eu costurei avesso com avesso, aí, agora, eu vou deixar uma abertura aqui pra virar o guardanapo. Ó, não sei se dá pra ver aí, né, na câmera, mas a costura veio até aqui. Agora, eu vou parar aqui e deixar uma abertura. Então, agora, pessoal, eu venho nessa abertura aqui, ó, que eu deixei. Então, eu costurei, como eu mostrei pra vocês, um pé de máquina. E aí, agora, eu deixei essa abertura aqui, ó. Aí, eu venho, né, e vou virar o direito. Aí, eu vou passar todo o tecido por aqui, ó. Aí, eu passo todo o tecido nessa aberturinha aqui, ó, pra desvirar ele. Então, eu vou abrir aqui, passando por essa abertura aqui, eu passo todo o tecido. Então, ó, tô terminando aqui de desvirar. Aí, agora, eu venho aqui e acerto os cantos, ó. Aí, eu venho, ó, com o dedo e vou acertando aqui os cantos. Depois, pra ficar mais certinho, eu pego a ponta da tesoura aqui, ó. A minha tesoura, ela não é muito pontuda, tá? Mas aí, você pode fazer isso com a caneta ou com outro material. Aí, eu venho aqui pegando só o tecido vermelho e dou uma empurradinha, ó, com a ponta da tesoura. Eu dou uma empurradinha pra ele ficar o cantinho aqui, ó, certinho. E daí, eu vou fazer isso nos quatro cantos. Agora, aqui, pessoal, ó, antes de... Eu vou fazer uma costura reta nela, mas, né, no guardanapo. Mas, antes de fazer essa costura, eu vou vir com o ferro. E vou fazer, passar o ferro de forma que vai deixar, né, ele marcadinho aqui, ó. Aí, essa parte aqui, onde eu fiz a abertura, eu passo o ferro focado aqui, ó. Então, pra acertar, né, aqui onde ficou a abertura, eu tenho que acertar aqui pra ele ficar certinho, pra daí eu vir fazer a costura aqui, tá? Então, daí, agora, eu vou passar o ferro aqui pra acertar bem certinho, pra depois eu vir com a costura reta. Pra fazer, daí, a barrinha. Então, daí, eu vou passar o ferro aqui primeiro. Então, pessoal, agora eu vou fazer, então, a barrinha aqui, ó. Eu acho que nem precisava passar a costura, ó, porque ele ficou bem certinho, ó. Passei o ferro, ele ficou bem certinho. Mas, eu vou passar, daí, uma costurinha aqui pra vocês verem como que fica, daí, passando a costura aqui. Mas, também, poderia tá deixando assim, ó, sem passar, daí, a costura, né, ó. Porque, daí, ele ficou bem certinho. Mas, aí, agora, eu vou passar aqui uma costura reta aqui, ó, pra fazer a barrinha. E a costura reta que eu vou fazer aqui, ó, é um pezinho de máquina, tá? Então, ó, pessoal, eu vou mostrar aqui a diferença, ó, com a costura e sem a costura, ó. Sem a costura, ele ficou assim, ó. Daí, fica assim, sem a costura. E, daí, com a costura, vai ficar assim. Então, tem as duas opções, né, fazendo a barrinha da costura aqui, ou deixando assim, sem a barrinha. Que, daí, atrás, ó, ele vai ficar desta forma aqui, ó. E o outro atrás, né, vai ficar, daí, a costura aqui, ó. Então, fica uma costurinha. Aí, tem essas duas opções aqui de barrinha. E aqui, está pronto, então, os guardanapos. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o joinha de vocês aí, no vídeo, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. Então, é isso. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.